A CIDADE NO BRASIL A resposta dos povos livres desta terra, a tamanha crueldade, foi e continua a ser a resistência. De maneiras diversas, eles lutaram para garantir seus territórios, sua liberdade, sua autonomia. Resistência histórica, manifestada em diferentes formas de luta. Para mostrar que esta terra tem dólar. Métodos excluídos com grande participação indígena, desafiando as estruturas de poder. Canudos, um grande marco de resistência popular na história brasileira. Povos indígenas, negros e excluídos defendem sua liberdade, alimentando esperanças de transformação. Organizam-se grandes mobilizações nas quais os povos indígenas tomam as ruas, ganham aliados. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 E aí